E aí, Zé? Agora o painel depois... Não, pô, o artista é quem quer parecer. É, como é que tu tá saindo do... Painelzão bonito, hein? Quem encosta a mão, corta a mão fora, hein? Ainda bem que não é mais baixo, porque senão os pés vão recorrer. Show de bola, hein? E o pescador tá parecendo uma sereia mesmo ali, hein? É eu! É quem? É a bichona! Dá um sorriso aí! Qual é o nome do artista? Fala os seus trabalhos na cidade aí! Já fiz meu trabalho... Meu trabalho tem Porto Seguro, Canazeira, Comunxativa, Prado, Imbicuí, e... etc. Manda um abraço pra Camila Pitanga! Camila Pitanga! Um abraço pra vocês, Sidney Magal, e também André Marques! Valeu! Qualquer coisa me convida! É... Qualquer coisa me convida, que eu volto estar especialmente em casa de vocês, meus bebezão! Tchau! 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 Tchau!